Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. A dica de hoje é a construção da tacada. Quero mostrar para vocês como que é o natural a batida na branca. Sendo em cima, um pouquinho abaixo do meio ou embaixo, eu controlo e tenho sequência em até 4 tacadas. Vamos lá então? Então pessoal, quero mostrar para vocês agora como que eu vou encaçapar a bola vermelha, pegar a bola preta que é o 7 e depois preparar a vermelha e pegar o 7 de bola. Essa bola aqui, se eu trocar de bola, eu vou pegar de reto o 7. Então eu vou ter que forçar, acabar puxando a branca lá para vir aqui. E dificulta a minha tacada. Então nesse caso, às vezes você acha que pegar de reto é a vantagem. Não, eu vou dar uma seguidinha, vou pegar um pouco enviasado o 7 para depois preparar a vermelha. Ou então eu puxo a branca aqui. Mas eu quero dar uma seguidinha. Bati em cima da branca e a branca correu. Agora fica fácil aqui para eu preparar a bola vermelha que é a minha sequência. Só bater embaixo da branca aqui. A minha única preocupação foi encaçapar a bola 7, porque ela volta. E aí eu empurro aqui de novo. Então isso, nós chamamos de construção da tacada, que é a sequência de uma tacada. Então pessoal, dando sequência aqui na rotina de treinamento, eu quero dizer para vocês que é o natural você dar essa sequência aqui. Lembrando ainda que na regra inglesa e no ciclo de regra acontece muito esse tipo de tacada. E é por isso que você tem que ter a tua construção aqui. Então eu vou encaçapar 4 bolas. Agora eu vou puxar a branca aqui para preparar a bola preta e ir para uma tabela e voltar aqui. Na tacada anterior eu dei uma seguida. Agora eu vou dar uma puxada. Então são várias maneiras aí que você tem que ficar treinando para ter a rotina aí de sequência. Olha aí, puxei um pouco a vermelha. E agora eu bato a natural da branca aqui em cima sem efeito. Ela volta e é o que eu falei, preparei a bola vermelha de reta. Então aqui eu só troco de bola, que é um pouquinho abaixo do meio. E agora sim, por ser a última bola, eu peguei ela de reta, porque eu só tenho que encaçapar ela. Então bato firminha aqui também um pouquinho abaixo do meio, não muito forte. Então aqui é uma outra construção bem diferente da tacada anterior. A anterior eu dei uma seguida e agora eu dei uma puxada. E você viu que eu usei aquela tabela e foi bem natural. E nós falamos que a sinuca é uma coisa simples. Essa dica que eu estou dando, qualquer pessoa aí que faz uma ou duas aulas, eles já conseguem realizar. Foram tacadas praticamente sem efeito. E para ter uma boa sequência é a construção da tacada que vale tudo. Se você, de dez tentativas aqui, você acertou sete, você já está apto então a aumentar o grau de dificuldade. O que é aumentar o grau de dificuldade? Deixar a bola branca mais longe da primeira bola alta. Porque aí você vai estar aumentando a força e com isso vai ficando mais difícil. Mas nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaixar para a bola vermelha, mas se eu trocar de bola, eu pego a bola sete praticamente de reta e daí eu não vou dar sequência naquela bola vermelha. Então eu tenho que encaixar para a vermelha que é a bola alta, puxar a branca mais ou menos aqui. Porque daí eu empurro a bola sete, bato em cima da branca, o empurro que eu falo é bater em cima da branca, e aí eu preparo a bola vermelha. Vamos lá então? Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, essa dica aqui foi como encaixafar quatro bolas e a construção do atacado. Se eu trocasse de bola na primeira vermelha, eu ia pegar a bola sete de uma maneira que a bola branca ia se catapar para lá e aí eu não ia ter a sequência na atacada. Então é assim que você tem a construção e dá a sequência na sua atacada. Praticamente aqui não dê efeito algum, foi atacada em simples e é o que dá o resultado no final de uma partida. Abraço a todos vocês, espero que tenham gostado aí. Boas atacadas e até breve.